É uma escola que eu adoro demais, sou super bem recebida. Meu filho tem qualquer coisa, eles me ligam, está com 37.1 de febre, já está a mãe, ele está assim, ele está assim, então assim, eu não tenho nem o que falar. É uma escola que eu adoro. É uma escola bem segura, tem bastante segurança, a diretora é um amor, sempre simpática com a gente, e eu me sinto segura deixando ela aqui. A criança, ela desenvolve muito bem na escola, ela aprende a conviver em sociedade. Vindo para a escola é educação, né? Eles vão ter estudo, eles vão ter educação, a convivência do dia a dia é perfeita. Amém, mamãe! Amém.